Olá, a paz do Senhor, mães, eu sou a pastora Rosimeire Vicente de Itapira, São Paulo, eu sou uma mãe unida em oração e hoje eu venho falar para vocês, mães, sobre a sétima virtude, a justiça, que se encontra em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O Senhor já nos mostrou o que é bom, Ele já disse o que exige de nós, o que Ele quer que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Queridas mães, a palavra de Deus nos alerta dizendo que Deus quer que nós façamos aquilo que é justo, aquilo que é direito, Ele quer que nós amemos uns aos outros. E quando falamos de justiça, o que significa justiça? A justiça é dar à pessoa o que ela merece. Como aplico a justiça na nossa vida? Segundo o que penso? Não, mas segundo a justiça de Deus, que é perfeita. Em Salmo 11, 7, diz assim, que o Senhor, Ele é justo e Ele ama a justiça. Precisamos ser justas e amar a justiça das mães. Indo contra nossas próprias vontades, nossos desejos da carne, nosso sentimento, a nossa razão. Abrir mão de nós mesmas. Amar os nossos filhos, nossos maridos, independente de qualquer coisa ou qualquer circunstância, assim como Deus nos amou, dando o Seu Filho único para morrer na cruz por nós. A parte B do Salmo 11, versículo 7, diz assim, Os retos lhe contemplarão a face. Temos que ter intimidade com Deus, estarmos com Ele face a face. Assim, levaremos os nossos filhos a serem justos. Intimidade com Deus, irmãs. Intimidade com Deus, mães. É isso que nós precisamos. Estar face a face junto com Deus. Estarmos tendo essa intimidade e praticarmos a justiça. Sermos justas diante do Senhor. Orando, buscando a Tua presença, amando o nosso próximo como Deus nos amou. Amando o nosso próximo como a si mesmo. Mães, a justiça. Se você for uma mãe justa, os nossos filhos também serão justos. Pratique a justiça, mães. Seja verdadeira diante do Senhor. Abre o seu coração em oração. Diga ao Senhor o que você está precisando. Fale com Ele. Seja justa com Ele. E Ele vai te honrar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu venho agora te adorar. Te glorificar, te bendizer por tudo que Tu és. Tu és maravilhoso. Tu és grandioso. Tu és digno, ó Deus, de toda honra e de toda glória. Senhor, eu venho confessar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, ó Pai. Às vezes somos injustas, ó Deus. Injustas com os nossos filhos, injustas com as circunstâncias, injustas com as nossas famílias. Senhor Deus, perdoa, Senhor, se praticamos a injustiça, Senhor, e desagradamos o Teu coração. Senhor, que nós possamos ser verdadeiros diante do Senhor e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar os nossos filhos, amar a nossa família. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai. Te agradeço por tudo, Senhor. Eu te agradeço por essa dádiva, Senhor, merecida. Eu te agradeço, Senhor, porque nós somos, ó Pai, filhos Teus, ó Pai, amados por Ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou acima de qualquer coisa, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Obrigada, Senhor, pela Tua justiça em nossas vidas. Senhor, eu quero orar nesse momento por cada mãe e cada filho, ó Deus. Que cada filho, Senhor, possa ser justo diante a cada dificuldade, Senhor. Que cada mãe, ó Deus, também possa ser justa diante do Senhor. Colocando, Senhor, cada obstáculo na Tua presença, Pai. E ser justa contigo, ó Pai. Obedecer a Tua palavra e amar ao Senhor, ó Deus, acima de todas as coisas. Senhor, eu oro também por cada escola, cada professor, ó Deus. Cada coordenador, a equipe diretiva. Senhor, ser com eles, ó Pai. Abençoe a cada um, ó Deus. E dê a justiça, Senhor. Faça justiça na vida deles, ó Pai. Que eles possam ser justos e praticar a justiça, fazendo a Tua vontade também. É que eu lhe peço, Senhor, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Mães, não se esqueçam. Sejam justas com vocês mesmos e com os seus filhos. Buscando sempre a Deus em primeiro lugar. Buscando a justiça de Deus na vida de cada uma. Amém? Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo teu filho hoje? Amém? Tchau. 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 Tchau.